Boa noite, família. Família Portelense, boa noite a todos que estão aí em casa assistindo a gente. Nesse grande dia, nessa sexta-feira, a Portela convida recebendo a campeã do Carnaval, a nossa querida co-irmã Grande Rio, mandar um beijão para todos que estão aí, mamãe, papai, titia. Hoje, infelizmente, a gente não tem a nossa grande porta-bandeira senobre, porque ela está resolvendo os problemas aí, pessoais, mas mandou um beijo para vocês, falou que está morrendo de saudade, semana que vem com certeza ela vai estar aqui com a gente. E, gente, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Portela. Na verdade, vamos... Deixa eu largar aqui esse roteiro, que eu gosto de fazer uma coisa meio improvisada, a gente fica meio... Coitada, Dani, sofre. A gente fica o dia todo escrevendo e a gente não sai quase nada. Vamos seguir a gente no Twitter, no... Aonde, gente? No Instagram. Vamos compartilhar no canal do Portela TV. Compartilha aí a nossa live para que a gente possa bombar. Semana passada foi mangueira, foi maravilhoso, foi lindo. Hoje a gente está recebendo a nossa campeã do Carnaval, Grande Rio. E você vai ficar noitada com a gente, né? E eu queria chamar uma pessoa muito importante, né, para a Portela, nesse momento, fazendo esse trabalho lindo, que é a nossa preparadora vocal, Lady Jane Mota. Vem, Letty. Pode? Vem aqui, produção, Thaís. A nossa assessora, Thaís, maravilhosa, linda. Tudo bem, Letty? Tudo ótimo, Bianca. Que linda. Que prazer estar aqui contigo. Que prazer. E que honra estar aqui. Ainda não ouço nada aqui. Vamos ajeitar aqui. O que é o vivo. Oi, Portelenses. Letty, fala para a gente um pouquinho da sua história. E como é que está sendo essa experiência? Quando surgiu a Portela na sua vida? A Portela é a coisa mais linda que surgiu na minha vida nos últimos tempos. É isso que eu posso dizer. Eu sou preparadora vocal há muitos anos, quase 30 anos. E cheguei aqui na Portela convidada pelo Gilsonho para cuidar da voz dele e do carro de som. E nesse interim também conheci Bianca, que foi apresentada por um grande amigo, a quem eu devo só saudades e amor, que é o Jim Santiago. Ele falou, eu vou te apresentar uma mulher maravilhosa. É a Rainha Bianca Monteiro. E aí a gente conheceu pelo telefone e hoje a gente trabalha juntas. Tive a honra de ser professora dessa mulher maravilhosa, que não só é a nossa Rainha, mas canta, compõe. E aí Gilsonho me conheceu e falou, olha, eu preciso de você comigo no carro de som, cuidando da minha voz, cuidando dos meninos. E aí a gente fez um trabalho lindo durante o ano passado inteiro. Eu estava ansiosa, falei, meu Deus, eu cheguei agora na Portela e eu preciso mostrar serviço. E foi muito interessante esse processo, porque Gilsonho é uma das melhores e maiores vozes do Carnaval. Então é uma responsabilidade cuidar da voz de um cara que já era estandarte de ouro. Mas não foi tão difícil, não. Então, a gente conseguiu vencer, conseguimos trazer mais um estandarte para a voz dele. Então é só alegria, só alegria. Que lindo. E aí entrou na Avenida Jusinho, né? O carro de som, na verdade, foi estandarte de ouro. Fomos, fomos estandarte de ouro esse ano. E fala para as pessoas em casa qual a importância no carro de som de ter uma preparadora vocal. Sim, não é algo comum ainda nas escolas de samba, essa função da preparadora vocal, de cuidar da voz. É um trabalho, eu gosto de dizer que é um atletismo vocal. Então, todo o cuidado antes de subir no palco. Não só aprender o samba, entender as técnicas que a gente vai aplicar. Cada samba exige uma técnica específica, uma dicção específica, um trabalho específico. E o trabalho aqui é basicamente esse. A gente vai preparando antes, lá no camarim, para quando chegar no palco ou chegar na Avenida, a gente já está bem trabalhado. É um trabalho ainda de formiguinha. É bem novo ainda. Mas eu estou muito feliz de ser essa pioneira aqui. Na Portela não existia essa função aqui. E eu estou bem feliz, bem acolhida, não só pelo carro de som, também como pela oficina Paula da Portela, que a gente trabalha lá também. Bianca, que é essa mulher maravilhosa. É, a Lédia é minha professora de canto lá, né? E os alunos, a turma dela é linda. É mesmo. Os alunos são bem dedicados. Eu quis trazer isso para o samba, né, Lédia? Porque eu acho muito importante a gente realmente conhecer mais a técnica. Trabalhar mais a técnica, né? A gente tem o samba, as aulas, né, Nilce Fran, trabalhando a técnica. E eu senti a falta disso, de ter uma cantora trabalhando técnica vocal dentro das escolas de samba. E eu acho que você acaba descobrindo também outros talentos e as pessoas também acabam se redescobrindo, né? Outra coisa muito interessante também é, por exemplo, o Gilcinho é um cara que canta muito bem. Entre aspas, as pessoas, gente, mas para que que Gilcinho vai estudar canto? Para que que ele vai... Não é bem assim, a gente pega a pessoa que não tem afinação e faz afinar também. Mas quando a gente pega um profissional da voz, são os cuidados da voz, fazer toda aquela... Eu gosto de dizer que quando você vai buscar cuidar do corpo, você vai no endócrino, você vai na nutri e você vai na academia. E o cantor, o cantor profissional, ele tem esses cuidados também, né? Ele vai no otorrino, olhar a voz dele, saber como tá, fazer os exames. Ele vai a fono, para poder fazer todo o movimento também de cuidados com a voz. E também vai na preparadora vocal, na professora de canto, que é a parte de pegar peso, de malhar, de fazer exercícios. Então, ter essa função num local tão específico que é a escola de samba, é algo, para mim, muito maravilhoso. E eu quero fazer isso por um bom tempo. E agora, você já chegou, né? Numa responsabilidade muito grande, que é no centenário da nossa escola. Sim. E o que a galera de casa pode esperar, né? Esse ano, esse trabalho que vocês estão fazendo, que é esse samba maravilhoso. É um samba. Lindo, né? E fala um pouquinho também dos ensaios de quarta-feira. O que você está sentindo? A emoção da comunidade cantando? Como é que você está vendo a evolução da escola? É, acho que o samba que venceu é um samba que ele é fácil para a escola cantar. Mas, para a gente do carro de som, ele tem algumas dificuldades, que eu não vou expor aqui as dificuldades que a gente tem dentro do samba. Mas a gente está trabalhando exatamente as posturas da voz, algumas notas específicas de como isso acontece. Agora, o samba aqui na quarta-feira, a gente teve quatro ensaios, se eu não me engano, até hoje. E esse último ensaio, saímos daqui falando assim, gente, esse ensaio foi nota 10. Tanto de bateria, quanto carro de som. A comunidade cantando da Portela é algo que, literalmente, no primeiro dia, quando eu vi a comunidade cantando o samba, eu falei, meu Deus. E comecei a chorar, eu sou chorona mesmo, todo mundo sabe disso. E eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, está muito lindo. E é um samba que ele te pega o tempo inteiro por emoção. Literalmente a frase, basta ouvir os baluartes para chorar de emoção. É aquele momento para chorar e levantar a mão. Então, a gente tem um samba que ele tem uma carga emocional muito grande. Além do espaço técnico que o mestre Vanderlei escreveu de uma forma mais... Ele tem uma maestria para escrever, a melodia, o caminho melódico é um caminho que não traz cansaço na voz. Ele sabe descer na hora certa, o samba sobe na hora certa. Então, o nosso trabalho é mesmo de condicionamento físico, para a gente poder ajustar essas notas mais agudas, as notas mais graves para elas aparecerem. Porque quem é cantor agora vai saber bem o que eu estou falando, né? Porque a gente acha que cantar samba em enredo é ficar só colocando volume, muita força. E não é só isso. Quando a gente vai cantar, a gente tem que também colocar a nossa emoção. Principalmente num samba como esse, que é carregado de emoção. Então, como é que traz essa colocação emocional junto com a parte técnica? É isso que a gente está tratando. E modéstia à parte, a gente já está com o samba ajeitadinho. Está lindo. Eu não sei não, mas eu estou torcendo por mais um estandarte. Centenário, estandarte, acho que combina. Mais uma estrela, né? A Portela merece. A Portela merece. E assim, quem não conhece o nosso Insight Quarta-feira, vale a pena assistir, porque é emocionante a gente ver essa comunidade. Quero mandar um beijo para toda a minha comunidade. Nossa, a Portela tem um chão muito forte, né? Tem. E ela tem um canto muito forte. Ela é reconhecida, ela é conhecida por isso e respeitada por isso. E como é que você vê seu trabalho numa escola que, por exemplo, no ano passado, vocês fizeram, por exemplo, um trabalho muito difícil, porque foi um samba que foi perseguido, criticado. E aí, quando chegou no ensaio técnico, né, todo mundo cantando samba. E como é que foi isso para você? Não, para mim foi incrível. Eu ouvia toda essa história. Ah, esse samba aí, não sei como é que vai ser na avenida. O samba, ele tinha muitas palavras em Yorubá. Então, acho que esse era o medo das pessoas acharem que ninguém ia saber cantar. Mas foi impressionante. A gente, no ensaio técnico, a gente saiu com uma sensação de... Hum, parece que tem um cheiro de estandarte aí. Parece que tem um cheiro bom aí acontecendo. E aí, quando a gente vê, ainda falando sobre a comunidade, a maneira também como o Gilcinho chega na quarta-feira. O Gilcinho, eu carinhosamente chamo ele de mestrão por conta disso. A maneira como ele é o professor de canto dessa escola, de como ele chega ensinando o samba, ele passa o samba bem devagar, ele volta as palavras que... Ele vê que a comunidade errou. Para, 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 para. Volta aqui. Aí, ele pega só aquele detalhezinho, passa de novo. Então, é uma escola também que aceita ser ensaiada. Ela vem com o samba pronto, do jeitinho dela. E Gilcinho vai e ajusta. Acho uma coisa também muito bacana que eu sempre estou ali no palco, né? Cuidando dos meninos, observando a postura deles. As pessoas, acho que algumas pessoas que agora vão ver, vão entender. O que essa menina fica fazendo no palco, né? O que eu fico ali no palco? Eu fico justamente na atividade ali de técnico mesmo, né? Vendo, olha essa postura aí, olha essa voz. Você está levantando demais o pescoço, está abaixando demais o pescoço, está gritando, está colocando mais para trás. Então, eu chego ali discretamente, falo no ouvido dos meninos, olha, alivia aqui a tensão. Por quê? Eles ficam cantando o mesmo samba, isso em todas as escolas, cantam o mesmo samba durante uma hora, uma hora e meia. Então, não parece, quando você fica repetindo o mesmo ciclo melódico, isso traz um cansaço muito diferente do que fazer um vocalize. Ou, por exemplo, está rolando uma roda de samba lá fora. É cada dois, três minutos, troca a música. Dentro do ensaio, a gente canta o mesmo samba durante uma hora e meia. Então, aquilo ali traz um desconforto para o corpo. Então, você tem que trabalhar todo o encaixe. Então, eu fico ali no palco, primeiro, hidratando os meninos. Toma água, toma água. Eu sei que, no final das contas, a gente chega na avenida e ninguém ficou rouco. Ninguém teve, ah, hoje eu não vou cantar porque minha voz não está boa. Então, acho que fica também a importância, não só aqui para Portela, que eles já entenderam e me chamaram para trabalhar justamente por isso, que entendem que precisa de um técnico cuidando disso. Da mesma maneira como alguém cuida da sua musculatura, do seu corpo, você vai lá, malha, cuida do seu corpo para poder dançar, eles também cuidam da musculatura deles, que é, né, aparelho respiratório, aparelho fonador, que é essa área. Então, quando a gente vem para, quando eu fico ali cuidando dos meninos, aí eu vejo os meninos tão bem, a comunidade vem cantando e vem mostrando o que os meninos estão fazendo, fazendo a mesma cara. Então, eu acho muito bonito também o como isso reflete para a comunidade. Eu estou ali cuidando do carro de som, mas eu vejo que a comunidade está atenta, olhando como é que ela faz, como é que eles estão fazendo. E, quarta-feira, eu provoquei os meninos, e aí, vai ter dancinha esse ano e os meninos começarem a ensaiar uma coreografia. Então, eu acho que é isso, a leveza com que a gente também lida com tudo isso. Não tem um peso, ah, não, a professora de canto está aqui. Pelo contrário, é samba-enredo, não pode ser engessado. Então, eu não posso trazer técnicas só lá do canto italiano e toda uma postura que isso não vai caber na hora de levar para a avenida. Precisa ser descontraído, precisa ser leve, precisa ser divertido. E, nesse caso, esse ano, precisa ser emocionante. E vai ser, vai ser. Gente, é uma aula ouvir a Letty falar, né? É, porque, nossa, é lindo. Ela sabe que eu sou fã dela, do trabalho dela. E vice-versa. Mas vamos fazer um comercialzinho aqui, porque, senão, o meu diretor ali, entendeu? Já está me olhando com uma cara meio assim. Vamos falar um pouquinho do nosso camarote da Portela. De onde foi esse ano, né, Legenda? Que coisa maravilhosa. Fala aí, como é que foi a sensação de estar dentro do camarote da Portela? Gente, se você nunca foi, eu acho que você precisa dessa experiência. Camarote da Portela, primeiro, que você sente que é um pedacinho da Portela na Sapucaí. Quem é portelense fala, gente, isso aqui é Portela. Primeiro, porque tem a energia da Portela, essa energia família que a gente tem. É um ambiente onde está todo mundo leve, divertido. A comida é maravilhosa. As bebidas, os drinks, o atendimento, a confraternização. O local, a visão, dá para você ver bem logo na saída, do lado do juiz, né? Então, assim, você está num ponto privilegiado. Eu amei. Esse ano eu quero de novo. Nada melhor do que a propaganda real, tá? Ela está falando de coração e realmente é o que a gente sente. Porque o camarote da Portela é muito família. Você que ainda não participou, que ainda está indeciso qual camarote participar, venha conhecer o camarote da Portela, que é um camarote maravilhoso. Todos nós estamos lá sempre, graças a Deus. E a gente compra no ingresso certo. Se você ainda não... Ingrresso. Ingrresso certo? Ingrresso. 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 Isso, desculpa. É bom que o juretor já corrija na hora, ao vivo, entendeu? Você compra no ingresso. É só botar no Google, tá? Bota lá no Google, pesquisa um pouquinho. Também segue a gente no Instagram, que a gente está sempre divulgando sobre o camarote da Portela, sobre os eventos da Portela também. Tem o Instagram do camarote. Tem o Instagram do camarote da Portela. E aí você compra seu ingresso e vem fazer parte dessa família maravilhosa. Nos quatro, na verdade nos cinco dias de carnaval, porque é sexta, sábado, domingo, segunda... Se você puder, vá aos cinco dias. De sábado, né? Claro, a Portela é campeã, você não pode ficar de fora dessa. Já estou profetizando, né, diretor? Lede, obrigada pelo carinho. Obrigada você, rainha. Toda sorte do mundo no carro de som. Eu acho que esse trabalho que a gente faz em equipe vem crescendo cada vez mais a Portela. Fico muito feliz de ter uma mulher à frente, trazendo isso, né? Trazendo esse conhecimento, esse conhecimento que eu falo até do presidente, de uma escola que hoje, a maioria das pessoas que estão hoje na direção da Portela veio do cultural, eles vieram disso. São professores, né? São professores, então eles conhecem a Portela como ninguém. Então eu acho que eles vêm trazendo esse ensinamento e ter você como professora vocal no carro de som, ajudando mais, né, essa voz tão rica que é do Jussinho, dos meninos também. Esse trabalho em equipe que cada vez vem crescendo e que trouxe o estandarte desse ano, que não é só do carro de som, mas também da nossa querida Lady Jane Mota, né? É tudo nosso! Obrigada, minha amiga. Obrigada você, minha irmã. Boa sorte. Bom ter você aqui. Obrigada. Beijo. Beijo, assistam a live que vai ficar maravilhoso. Gente, e também a gente tem a nossa ouvidoria. Você que está sabendo da nossa ouvidoria, a Majestade do Samba inovou mais uma vez, abriu um canal exclusivo via WhatsApp para tirar dúvidas e passar informações para os sócios estatutários, sócios torcedores e o público em geral. O atendimento é feito pelo número 21-98002-3021, de segunda a sexta, das nove às cinco da tarde. Então, qualquer coisa, você corre lá, quer saber de feijoada e eventos da escola e outras coisas mais que a Portela possa estar te ajudando. A Portela sempre inovando, né, sempre abrindo, fazendo a diferença pioneira no carnaval. A gente também tem a... Amanhã, a gente tem a feijoada da Portela. Vai invadir a Barra da Tijuca no hotel LSH, isso? LSH Buy? Buy Wall. LSH Buy Wall. Ainda dá tempo de garantir o seu ingresso. Nossas redes sociais, você encontra o link de venda. É só você ir lá no Stories, e aí, ó, arrasta para cima, entra no link e compra, né? Vai ser uma feijoada incrível, Tia Surica, Bateria da Portela, Samba de Bassista, Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, o elenco show da Portela, nossa ala de passista maravilhosa, e você não pode ficar de fora dessa. Eu tenho mais um convidado aqui, maravilhoso, que eu amo, que tem uma trajetória muito grande comigo também, e fico muito feliz em ver ele agora também trilhando outros caminhos, né? Emmanuel, nosso grande Mestre Sala. Tudo bem, querido? Tudo bem, boa noite a todos. Aproveitar a oportunidade aqui, parabéns, aniversariante da semana. A gente fica muito feliz. E aí, fala com... Ah, então, gente, Emmanuel já passou por vários segmentos da escola, um deles foi passista comigo também, e hoje é o nosso segundo Mestre Sala. Emmanuel, fala um pouquinho da sua trajetória na escola, com quantos anos você chegou, e como é que é, quando você decidiu sair da ala de passista, e tomar um outro rumo na sua vida, como defender o pavilhão da escola? Então, a Portela, a arte da dança, entra na minha vida com oito anos de idade, no projeto de inclusão social, feito por Nilce Fran e Valci Pelé, e sou cria desse chão, sou cria dessa casa. Fico muito feliz da trajetória que todas as pessoas de dentro da Portela, a grande maioria tem, que passa por todos os segmentos, e sempre aprendendo em todos os segmentos. Aqui eu já fui dos filhos da Águia, na verdade, a minha admiração com Mestre Sala e Porta-Bandeira começa nos filhos da Águia, na época, se eu não me engano, em 2011, saiu uma ala de Mestre Sala e Porta-Bandeira nos filhos da Águia, e na época, Mestre Sala daqui, Diogo, ele sempre botou muita pilha para que eu chegasse nesse momento de Mestre Sala, e ali eu vi uma oportunidade de realmente crescer, dar um segmento maior, já sendo passista da casa. Assim como ele também, que era um passista da casa, se tornou Mestre Sala, e aquilo dali foi lindo. Lucinha, na época, também me afiliou como seu afiliado na arte de Mestre Sala e Porta-Bandeira, e ali eu fui tomando gosto pela coisa, até aparecer a oportunidade de ser o terceiro Mestre Sala. A Rosilane retorna da gestação, e as coisas começam e precisam de um terceiro Mestre Sala, e eles queriam que fosse da casa. E isso, a Portela dá uma importância muito grande para as pratas da casa, estar aqui, uma figura que não deixa a mentir, e deu a oportunidade para que eu voltasse, para que eu chegasse a ser o terceiro Mestre Sala. E aí, logo após, a gente fica 2018, 2019, e aí 2020 a gente tem a oportunidade de subir a ser o segundo Mestre Sala da Portela. uma responsabilidade ainda maior de defender o pavilhão. Como terceiro, a primeira vez que entrei com o pavilhão da escola na quadra, já foi uma emoção muito grande. Ver os passistas que foram criados comigo, me aplaudindo, torcendo para aquele momento acontecer, a Nilce sendo propulsora desse momento, também foi muito importante. Na época, o presidente Luiz Carlos Magalhães foi fundamental para que as coisas acontecessem. Então, eu agradeço muito, assim, durante toda essa trajetória. Quero mandar um beijo também para o nosso terceiro Mestre Sala, cria da Portela também, Vinícius, que está aqui assistindo a gente na live, Celsinho também, Everton, Harrison perguntou, Grande Rio já entrou? Só depois da Portela. Primeiro vem a Portela e depois vem a Grande Rio. A galera da Grande Rio está chegando aqui. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho com eles. Quem vier é o canal de Mais Sala e Porta Bandeira, a Rainha. Vamos tentar trazer um pouquinho de alguns segmentos da escola. É bem corrido, porque quando acaba uma apresentação, já entra outra. E a gente vem fazendo tudo corrido para que vocês conheçam um pouquinho mais também, além de ver aquele espetáculo lindo, conheçam um pouquinho também um pouco da história de cada pessoa. Eu acho que é muito importante, sabe? Eu sempre digo isso no projeto, que todos têm uma história para contar. Todos aqui têm um sonho. Manuel tinha um sonho, hoje está conseguindo concrecizar. E nisso, falar em sonho, você também trabalha no projeto da escola, né? Fala um pouquinho desse trabalho. Então, o projeto Samba para Sempre veio como um presente, né? Na verdade. A Nilce me convidou para fazer parte desse projeto, como professor desse projeto. E dar aula, poder passar tudo o que eu aprendi durante o processo e dar um pouco dessa atenção para essas crianças. É fundamental e muito importante. Não só para as crianças, como para a gente, né? A gente aprende muito mais do que elas dando essas aulas e tudo mais. O projeto acontece toda quinta-feira, às sete horas da noite, aqui na quadra. Quem quiser fazer parte dessa família também, que nós somos uma família que vai crescendo semana a semana, semana a semana. E agora mais próximo do carnaval, todo mundo que quiser. E aí nós temos a faixa etária de idade de sete anos, na verdade de cinco anos até 99 anos, né? Então, se o teu corpo se movimenta de alguma forma, pode fazer parte dessa família, vem dançar com a gente. Porque a gente precisa muito. É fundamental ter essa troca de energia. Quando a gente recebe vocês, a gente realmente precisa dessa energia boa que vocês estão trazendo para a gente. Então, eu fico muito feliz e o meu trabalho só cresce mais em cada projeto que nós vamos dando, em cada crescimento que eu vou vendo, dos frutos, né? Que acontecem dentro da escola. Eu tenho um menino que eu falo que é passista da Portela, o Flávio. Ele chegou para mim com cinco anos de idade, cinco, seis anos. Hoje é um dos mulheres que mais se destacam dentro da Portela. E eu fico muito orgulhoso. Às vezes eu fico olhando a cena ele no palco, eu fico, caraca, o cara chegou e eu pude contribuir de alguma forma. Mal ele sabe que ele pôde contribuir muito mais para a minha arte, para a minha dança e ver ele como fruto desse trabalho é muito importante. E você também pode ser fruto, seu filho pode ser fruto desse trabalho também. Então vem para a Portela. O Flávio está, né? Está dando trabalho. Ele, o Arthur, estão dando trabalho. É a nova geração, né? Graças a Deus. Você criar as pessoas para os próximos 100 anos, isso daí é muito importante, pessoas que vão contribuir para os próximos 100 anos, isso é muito importante. o presidente, a gestão costuma falar que, o presidente, o vice costuma falar que a nossa geração é muito importante, né? Porque a nossa geração, ela tem uma responsabilidade de fazer um centenário tão grandioso, porque aqueles que fizeram lá na frente, eles estão esperando que a gente faça um grande centenário, e para aqueles que virão, né? Então isso é muito importante. Eu fico muito feliz de estar participando desse centenário com o segundo pavilhão da Portela, muito honrado de todos os dias conseguir, todos os dias quase, a gente se vê, né? Então todos os dias fazer parte e ver que essa família só cresce, só cresce, só cresce. Então eu fico muito feliz pela oportunidade. Do lado também da nossa querida Camilinha, Eu falo muito com ela e ela fala, para aí de bobeu, eu falo, cara, eu estou tendo a oportunidade de dançar com uma nascimento, então é uma história muito grande. Centenário, né? Centenário, não. Eu falo para ela, cara, você tem noção, tem noção de que isso? Ela fala, não, deixa essa responsabilidade para lá, deixa essa responsabilidade para lá, bota esse piso nas minhas costas, mas é uma responsabilidade muito grande dançar com a Neto Vilma nascimento, o Cisne da Passarela e hoje representar o segundo pavilhão da escola, né? E o que um casal de uma sala tem que ter para essa introdução toda, todo esse trabalho para entrar na avenida? É, então, o nosso processo inicial, você tem que ter uma certa amizade com a sua porta-bandeira, eu acho isso fundamental, da forma que você trata a sua porta-bandeira fora da dança, é muito fundamental ali aquela troca de olhares, aquele cortejo bonito e a Portela quer muito isso da gente, se a gente num dia não está muito bem, as pessoas conseguem reparar isso e as pessoas cobram a gente, agora, o que houve, meu filho, o que está acontecendo? E é muito dessa situação, eu acho que o fundamental é a troca de olhares, é o amor, é o carinho que você troca com a sua porta-bandeira e ela e o que você protege que é o pavilhão que é algo fundamental da nossa escola, é a nossa base, é o que nós amamos de verdade, né? Que lindo, obrigado, fica aqui, Emanuel, para a gente ir lá para o palco, que já vai começar o show da nossa Portela, Emanuel no palco, lindo, hoje vai ser Camelinha? Camelinha, Camelinha, hoje vai ser Camelinha, porque o casal aqui tem isso, né? Que bom, os três casais se dão super bem, não é ciumento, ninguém ciumenta, às vezes Emanuel dança, né? Com a Rosilaine, dança com a Rosilaine, dança com a Rosana, a gente sempre está muito junto, um beijo maravilhoso, Rosana, quero mandar um abraço muito grande ao Vini, ao Marlon, que são grandes amigos e tem contribuído muito para que a dança fique ainda mais bonita, ainda, nós contribuímos muito um com o outro, a gente fica muito feliz com isso, com essa união dentro da casa, isso que é muito importante. Que bom, e aí, a gente pode ir para o palco, diretor? Ah, então vamos, tá, vamos falar um pouquinho também dos nossos patrocinadores, que eu não falei ainda, Ousadia, Cia do Terno, Banco Pan, Martinelli Norvis, Ilfergi, Camarote Portela, e Madureira Shopping, já falei Madureira Shopping? E Madureira Shopping, né gente, semana passada eu usei aquele look do meu aniversário, não sei se vocês viram a foto, que foi do Madureira Shopping, uma loja que tem lá afro, maravilhosa, tem esses, já entrou? Acho que é pop, né? No ensaio técnico, eu tive a oportunidade também de usar um terno da Cia do Terno, foi maravilhoso para a gente, a gente ficou muito feliz, na verdade, os três mais salas ganharam o terno da Cia do Terno, e... Cia do Terno, patrocina mais a gente, quero mais, quero mais, é uma parceria boa, né? Fica à vantagem, é uma parceria boa. Porque o terno tem que ser bom, tem toda essa diferença, como é que funciona? Então, existe um terno que deixa a nossa dança mais à vontade, né? O terno da Cia do Terno cai perfeitamente, para você que vai dançar, para você que vai casar, para você que vai ser padrinho, Cia do Terno é a melhor escolha. Vai lá, no Shopping de Madureira tem, eles são muito atenciosos com a gente, verdade. Shopping de Madureira, na verdade, Madureira tem tudo, né? Sim, sim, sim. O Shopping, então, não tem como faltar, né, gente? Vamos para o palco? Então tá, vamos, Emanuel, dançar, então? Daqui a pouco a gente volta. Beijo. Nino Céssio André Bochecha Esqueci também de mandar dar um boa noite. Essa rapaziada que tá sempre aqui, nos prestigiando, levando a nossa imagem pra todo o Brasil e pra fora do Brasil. Muito boa noite. A galera da Fita Amarela, muito boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Meu querido irmão Alex Oliveira, um beijo. Beijo, seja bem-vindo sempre. Beijo, beijo. 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 Beijo, 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 beijo Tchau, tchau. 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 Boa noite, minhas baianas, velha guarda, boa noite, fascistas, boa noite, a nossa musa, Alice Alves. Salve, salve, Alice. Boa noite a todos, boa noite, rapaziada do carro de som. Vamos com tudo. Nosso casal de mestre só de porta-bandeira. Maravilha, se divirtam hoje com a nossa convidada, nossa convidada especial, acadêmicos do Grande Rio, grande campeão do Carnaval. Daqui a pouco vai estar aqui fazendo um grande show com a gente. Meu irmãozinho Evandro Malandro vai chegar aqui hoje e vai dar mais um espetáculo. Tamo junto? Vambora, então. Canta harmonia, vambora. Vambora, vambora. Isso. Eu tenho saudade Camelinha Nascimento As suas cores são lindas És tudo Pra mim Portela As suas cores tem Na bandeira do Brasil E no céu também Podem cantar, vambora. Vambora, vambora. Eu tenho saudade Não tenho saudade Não tenho saudade Não tenho saudade E eu É, Leozinho As suas cores As suas cores são lindas E eu Porco Uma salva de palmas pra nossa harmonia Harmonia que mais canta no Carnaval Carioca Pode aplaudir Valeu, harmonia Tudo nosso Vambora Salve o samba Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto A sua e branca da portela Esquilando triunfal sobre o altar do Carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto A sua e branca da portela Desquilando triunfal sobre o altar Canta a portela 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 Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando Eu disse Parece 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 Uma maravilha de aquarela que surgiu O manto azul na padroeira do Brasil Nossa Senhora apareceu E vai E vai Se arrastando E o povo nas ruas cantando Portela Feito uma Reço ritual É Trocissão do samba Abençoando A festa do divino carnaval Cantando a portela Portela É A deusada do samba O passado revela E tem a velha agora O povo um sentinela E é por isso É por isso que eu ouço a voz que me chama Portela Estuda a sua bandeira Se tiver o manto Sua aguentadeira Espírito Santo O templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade Na favela Para defender as ruas Como viés Na santa missa Na capela Salve o samba Vamos lá Alegria 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 Portela Destinando triunfar Sobre o altar Salve o samba 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 Azul e branco da Portela Destinando triunfar Sobre o altar Caramba Portela Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela me zapasta nela E vai entrando Eu disse Parece 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 A maravilha Que a parema Que surgiu O Mato Azul da Padroeira Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo das ruas cantando É bem como a reza ritual É a posição do samba Abençoando Apesar do divino Caramba Portela Portela É a Deusa no samba O passador revela Que tem a brilha Guarda como um sentinela E é por isso que eu ouço As vozes que me chamam Porque ela Sobre o samba É o mesmo indivíduo O Mato Azul da Padroeira Sua batalha Espiritução No tempo No tempo No samba As pastoras E os pastores Vem chegando Na cidade Da favela Para defender São João Como um fiel Como um fiel Salve o samba Vamos lá Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o Mato Azul e Branco da Portela Vem chegando triunfar Sobre o altar Salve o samba Salve o samba Salve o Mato Azul e Branco da Portela Vem chegando triunfar Sobre o altar Canta por ela Canta por ela Por ela Eu nunca vi coisas belas Quando ela me zapassa nela E vai entrando e vai entrando Vai entrando e vai entrando Eu disse e parece 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 Maravilha Maravilha de apoiar Que surgiu Maravilha de apoiar Que surgiu Maravilha de apoiar Maravilha de apoiar Que surgiu Maravilha de apoiar 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 Sobre o altar do carnaval Lindo, 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 lindo São mais antológicos, são mais bonitos São mais que marcaram a história da nossa Portela Especialmente Agora que a Portela vai completar o seu centenário Cem anos de história Cem anos de glória E a gente tá prometendo E a gente vai cumprir Essa promessa de um carnaval maravilhoso No ano de 2023 Quando a Portela vai completar o seu centenário E a gente espera ver todo mundo aí Junto com a gente Vambora, vamos de festa, vambora Bora, deixa Deixa eu me cantar Com tudo teu E revelar O que vai acontecer Essa noite Descredou O mar subiu na linha do esporte Desagudo como ponte Ao ir da ilusão Desceu o mar O mar Por onde eu nem variou Rolou na dança das rodas O verso do cantador Dança queita na roda Rolva de brincar Trousa na boca do vento E vem variar Dança queita na roda Rolva de brincar Trousa na boca do vento E vem variar És o cortejo És o cortejo ideal Novas maravilhas Novas maravilhas no mar Fazendo o meu carnaval É a mesa A brincar Na loja e na jaria Na poesia O sentimento Me desperta Amor, amor Todo mundo, todo mundo Foi um novo dia Descredo E lá vou eu Pela imensidade do mar Essa onda que bota Vem de dar desculpas E me arrastar E lá vou eu E lá vou eu Pela imensidade do mar Nessa onda que bota A ferida de desculpas E me arrastar Bora, mas deixa Deixa me encantar Com tudo teu E revelar O que vai acontecer Nessa noite Nessa noite O que vai acontecer Não, não, não. Fica Nessa vez Nova Nessa noite O meu carnaval A fé E vem marear Dança de cama, roda de brincar Dança na volta do vento E vem marear Eis o cortejo Eis o cortejo ideal Rolas maravilhas com o mar Fazendo o meu carnaval É a brisa A brincar Falou Jair pra carriar A poesia O sentimento que desperta Amor, amor Oh, seu filho Oh, novo Oh, novo dia Que beleza Que espírito E lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Eu em vez que não vou lá Eu em vez que não vou lá E me arrasta a aça E lá vou eu E lá vou eu Não vou eu Eu em vez que não vou lá Nessa obra que manda a venida de espumaz E me arrasta a aça Bonito Beleza Um boa noite especial E uma salva de palmas Pra nossa rainha Bianca Monteiro Salve, salve, Bianquinha Toda apertadinha Do negócio colorido aí, né meu filho Que maravilha Com o boi Boa Boa Bosque do Lala Bosque do Lelê Olha só quem tem lá Boa Bosque do Lala Bosque do Lelê Olha só quem tem lá E essa avenida, essa avenida colorida A voz dela vai sonar na mão E a voz de mistérios na Amazônia Cantamos esse sangue original Dizem que os braços se amaram E ela foi a voz de dançar A lua apaixonada chorou tanto E no seu canto nasceu o rio E a lua apaixonada chorou tanto E no seu canto nasceu o rio E dizem que os braços se amaram Foi, já sabe, que ela corvoou uma flor Certa manhã viu seu canto e no seu amor Foi um valente guerreiro, por ela se apaixonou Foi sacrificada pela ira do Pajé E na vitória rege Ela se transformou Quando chegava a primavera Na estação das flores Havia uma festa de amores É a tradição das amazônia Mulheres, mulheres, mulheres Mulheres, mulheres Mulheres, mulheres E aquele ambiente de alegria Soterina, uma roia Es documentalistas, uma roia Osca e o bolo e a torre A contestação das flores M Цul – Ful Burada Dizem, dizem que os astros se amaram E não podemos se casar A lua apaixonada chorou tanto E no seu fraco nasceu um rio E a lua apaixonada chorou tanto E no seu fraco nasceu um rio E dizem mais, e dizem mais Se assadar, pelo amor matou Certa manhã viu ser proibido o seu amor Pois um valente guerreiro, mulher da célula chamou Foi sacrificada pela ira do pajé E na vitória reja Eu acho que transformou Quando chegava a primavera A estação das flores Havia uma festa de amores Era a tradição das amazonas Mulheres guerreiras E aquele ambiente de alegria Só terminava ao raiar Bosque do Lala Bosque do Lerê Olha só quem tem lá Rosa se penerê Bosque do Lala Bosque do Lerê Olha só quem tem lá Rosa se penerê Abraão Alas Abraão Alas É a voz que não se cala É canto de alegria no ar Abraão Alas, quero ouvir Deixa a pateira passar É a voz que não se cala É canto de alegria no carnaval É carnaval, oi Porque outras cordas da folia É vento de sangrar Vai chamar o que? Vai chamar o que? Vai chamar a nossa alegria Oi, veio o filho Bailando pelo mar E viu a canta, oi Nasceu essa magia Samba, ele faz feliz Em sua raiz Tem arte e coercia Bate o muro, pula, vence a pereira E faz pra doureira De novo sonhar A por terra não é brincadeira Sacode a poeira Faz o povo dele Olha, eu gosto Eu gosto de você, amor Me joga de perfume Hoje eu tô aqui do Eu gosto de você, amor Me joga de perfume Hoje eu tô aqui do Praça 11 Praça 11 Eu sou das nossas fantasias Deixando a larga Deixando o brilho Da nostalgia Dos rostos, focos e cordos Loia Dos máscarados Do chão Loia Eu vou beijando Do chão Joa de confedência E fechina Dos montes Que com saudade Ai, que saudade Do luxo das sociedades Abram alas Abram alas Roubara Deixa a ponteira passar Deixa a passar É a voz que não se calma É carbo de alegria Abra o alas, deixa a motela passar É voz que não se cala, é canto de alegria É carnaval, é carnaval Corriou as rodas da folia, é tempo de salvar Gostar o quê? Gostar alguma nossa alegria Eu disse que veio os teus, morando pelo mar E de lá pra cá, hoje, nasceu essa magia Samba, ele faz feliz Muito feliz, muito feliz É suave, tem medo Tem arte e poesia Pacho burro, uma vez é pereira De quase uma glorieira, de novo sonhar A flor dela não é brincadeira Só pode a poeira Quase o povo dele Agora eu gosto De você, amor Me joga, Deus é fome Hoje eu tô, me dou Passa 11 Passa 11 Deixa das nossas fantasias Deixa falar, deixou no tiro A nostalgia Dos rachos, macos e cordonhas Nos preparados no salão Eu vou beijar na poloncina Chuva de confete e serpentina Dos montes e ficou a saudade Ah, que saudade Do luxo da sociedade Abrão alas Abrão alas Deixa, deixa Deixa, deixa Olha a voz É voz que não se cala É campo de alegria boa Abrão alas Abrão alas Cabajara Essa porcada passada É voz que não se cala É campo de alegria amor Que beleza, que beleza Uma salva de palmas carinhosa Pro grande amigo nosso Rei Bombo Carnavalesco Arquiteto Nosso querido Alex Salve, salve, rei Tamo junto, tamo junto Alex Oliveira O que, o que, ô chance O que, o que, Adão? O que, o que, o que, ô chance O que, o que, por tela E Bahia, Bahia é um entanto a mais Que são de aquarela E no ABC dos orixás Morania é polo da portela No mundo azul e branco O Deus negro fez nascer Como o Benjamin de Oliveira Veja o quê? Veja o quê? Veja esse mundo Eu disse o quê? O quê? O quê? O quê? Oh, só assim Faz nossa gente sambar O quê? O quê? Bata o portela Porque ela é tanto O quê? O quê? Oh, só assim Faz nossa gente sambar O quê? O quê? Bata o portela Porque ela é tanto Jogo feito Jogo feito Bata forte Qual foi o bicho? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem, só vocês, só vocês, só vocês, quero ouvir E na giga, na giga do estandarte Porque ela derramar Porque ela derrama a arte Que clareou Que clareou Clareou É do infinito Oh, que tema tão bonito Boa, 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 boa Boa, 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 boa Vai levar o seu Beba, boa, 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 boa Beba, boa, 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 boa São quatro letra São quatro letras de mar É sinônimo de paz Amar é bom, amar é bom É bom demais É felicidade É sinônimo de paz Beleza Beleza Pode ficar, pode ficar, pode ficar Lá maior, lá maior Vamos assim então São vinte e duas estrelas que brilham no mundo Se eu for falar da morte, ela não vou terminar Lá vem minha águia Lá vem minha águia do céu da paixão Vamos lá Oh, majestade do Meu orgulho maior Chegou, chegou, chegou Ô, Serginho Oh, majestade Oh, majestade do samba Meu orgulho maior Chegou Chegou E brilha Brilha a cor dela Nas trevas renasce o amor Doze cavaleiros se unirão O rei a lealdade conquistou Lendas do povo europeu Gente, isso, mistério De magia A lua Vem beijar o astro rei A noite se encontra com o dia Lágrimas Nos olhos do imperador A Índia A Índia O palácio da saudade Mãe África negra O amor cruza E aí Meu coração Meu coração Guerreiro É nosso, é filho Desse chão Meu canto tem raiz É brasileiro É natureza e miscigena Meu coração Meu coração Oi, guerreiro É nosso, é filho Desse chão Meu canto tem raiz É brasileiro É natureza e miscigena Olha as genas Genas de cinema Lindo os temas De amor A união da família Momentos que o vento levou O homem Tem que usar a consciência As maravilhas da ciência Para viver Vem, vem, vem Lanchos, blocos e cordões Os mascarados nos salões As fantasias do municipal Embarque nesse poder Eu quero ouvir, quero ouvir Vamos lá São vinte e duas estrelas E brilham no peito Que coisa linda Se eu for falar da portela Não vou terminar Lá vem minha águia No céu da paixão Mas o que faz do céu Eu tô na sua Oh, majestade Oh, majestade Tu salva Meu filho maior É a tua baseira Revolve a portela Meu eterno amor Abre a roda Chegou Madureira No batuque No batuque No batuque Abre a roda Abre a roda Chegou Madureira No batuque Chegou Madureira No batuque Chegou Madureira E lá vou eu E lá vou eu Cantando com minha viola O amor De seus mistérios Por onde me deixou Laiá, 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 laiá Bate o sino da capela Que é diante Santo Siná Tem miranda de joqueiro Tambor me chamou Baixado Tempo rodou Na roda do trem E veio a inspiração Do partideiro Que meçou no mercadão Pois nesse choque A estrela brilhou No tablado Madureira Que soube Na rádio No batuque Na rádio E a negra baiana Cai, cai, cai Parabolia Comigo Eu bebei na fé A ilusão da fantasia Vai como pode Quem quer Sobre seu ser Parabolia Comigo Eu bebei na fé Parabolia Eu bebei na fé A ilusão da fantasia Vai como pode Quem quer Surgiu Surgiu Adorou o imperial Tem outros caminhos Para o mesmo ritual Porque ela Meu orgulho Suburbado Traz os poetas Soberanos Nesse trem Para cantar Que Madureira É muito mais Do que um lugar É a capital Do samba Que me faz Sonhar A minha roda Chegou a dinheira A poeira Já vai levantar O batuque No batuque Abre a roda Chegou a madureira A poeira Já vai levantar No batuque No batuque No batuque Lá vem portela Malandro Samba Chegou Sou carioca Sou de madureira A taba já Levanta a poeira Pra essa festa A bandeira Meu bem me chamou Lá vem portela Malandro Samba Chegou Oh meu rio Oh meu rio Lá vem te abraçar E festejar Felicidade Sem igual Paraíso divinal Rio daqui Feito dali Vem traço De letra do sul Rio daqui Feito dali Vem traço De letra do sul Olha que eu vi Meu rio E me dá Que eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Polema Polema Vai impressionar A princesinha do mar Sonhando com a garota de Fá Vem amor Vem amor A lágrima da otom Da boemia Vem amor A nave da emoção Nos contagia Lá vem o trem Chegando com o povo Do samba Já vai viola O que só tem Que eu não vi Que eu não vi Que eu não vi Central do meu Brasil inteiro Isso aí Morada do meu Brasil inteiro Sou carioca Sou de madureira Atabajara Levanta a poeira Pra essa festa madeira Meu bem me chamou Lá vem o trem 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 Em traços de ventre do sul A natureza Que foi generosa Agora a vara formosa Mulher Despertou cobiça Beleza sem fim Delícia de um pobre jardim Eu vi, eu vi Eu vi o menino do Rio Pensar Olhando Vai impressionar O que? A princesinha do mar Sonhando com a garota de varela Eu vi, eu vi Eu vi o menino do Rio Pensar Olhando O poema Vai impressionar A princesinha do mar Sonhando com a garota de varela Vem amor Vem amor A lavada ou tonta boibinha Vem amor Vem amor A nave da emoção nos contagia Flamengo tem chegando com o povo do samba Flamengo tem chegando com o povo do samba Eu quero ouvir só vocês, só vocês Orgulhosamente Orgulhosamente Vem cantar em seu louvor Eu vi, eu vi o menino do rato de varela Eu vi o menino do rato de varela Pra essa festa maneira Meu bem chamou Lá vem portela Malandro o samba chegou Sou cariaca Sol de madureira Atabajara Levanta poeira Pra essa festa maneira Meu bem chamou Lá vem portela Malandro o samba chegou Eu vi o menino do rato de varela Pode aplaudir nossos passistas aqui em cima do palco Isso Coordenação de vovó Nilce Que beleza Sai também, vai, vai também Vai igualzinho Vai igual a elas Olha que bonitinho Joga o pezinho Que beleza Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto